A minha conversa de hoje é com a Cida e com a Rosa, que são familiares de alcoólicos e que fazem parte da associação Alanon. Cida e Rosa, digam pra mim, a gente deve servir bebida em casa? Bom, eu sou a favor de que o alcoólico escolha se deve ou se não ter bebida em casa, porque pra mim é indiferente beber ou não, né? Eu até fiquei meio antipática com a bebida, não gosto muito de tê-la em casa, mas ele, não estando em alcoólicos anônimos, ele pode fazer uso, é claro, né? Então, se ele escolher que deve ter em casa, é problema dele. Eu não me envolvo mais com essa situação. Mas, por mim, não teria bebida em casa. Mas hoje, vamos dizer assim, os familiares de vocês fazem parte do alcoólicos anônimos ou não? Não, o meu marido já é falecido. A pessoa que me levou pro Alanon, pelo comportamento, pelo mal-estar em família, ele, antes de aceitar o alcoólicos anônimos, faleceu. Foi parte fulminante, mas eu continuo até hoje no Alanon. E no caso, e o seu... Bom, o meu alcoólico faz parte de alcoólicos anônimos. No começo, logo que ele foi pra alcoólicos anônimos, eu fiquei meio com o pé atrás em questão de bebida, porque você tem outros familiares que bebem que não são alcoólatras. Você tem amigos que bebem que não são alcoólatras. Então, nós paramos, sentamos, tivemos uma conversa e ele, por ele, ele disse que não teria problema. Servir uma bebida em casa, porque como ele estava na programação, ele estava se sentindo forte pra poder ver outra pessoa beber e sem problema nenhum. Mesmo porque, do caminho de casa até o serviço, tinha muitos bares. Então, se ele quisesse beber, ele ia pra qualquer lugar beber, independente se estivesse em casa ou não. E vocês, vocês bebem? Eu, de vez em quando, tomo uma cerveja, sem problema nenhum. Assim, se for numa festa, algum evento, mas é muito, muito raro. E vocês acham que a gente deve aceitar convites a reuniões nas quais sirvam bebidas alcoólicas? Olha, eu acredito que isso vai de cada um. Mas, assim, eu acho que isso tem que ser conversado com o seu alcoólico. Se ele estiver, se ele ficar à vontade pra ir numa festa onde vai ter bebida, tudo bem. Agora, se ele não achar confortável ir pra um lugar assim, é melhor que não vá. E a família tem que estar se estruturando pra ter essa aceitação. Agora, vocês acham que existe um momento em que a gente tem que conversar? Ou que a gente pode falar com o alcoólico a respeito da maneira que ele bebe? Não quando ele estiver alcoolizado. Jamais, quando ele estiver alcoolizado. Mas, no dia seguinte, mesmo que ele esteja de ressaca, ele pode chegar com jeitinho e conversar. Não brigar. Porque tem uma diferença entre brigar e conversar. Dialogar e mostrar pra ele o que está fazendo de mal. O que a bebida está fazendo de mal na família. Não só pra ele. E você acha, Rosa, que isso aí leva a alguma conscientização? Eu acredito que sim. Só de ter esse ambiente mais tranquilo, mais calmo. E a gente falar com bastante serenidade, com muito amor. Pensa bem. Você acha que não está se prejudicando? E a sua saúde também? Além de emocionalmente prejudicando seus filhos, sua esposa. Pensa bem. Mas, engraçado, eu ouço muito no consultório pacientes que dizem Eu bebo porque eu gosto. Quando eu quiser parar, eu paro. E não se rendem a esse argumento. Isso é comum mesmo. Enquanto eles não conhecem a programação de alcoólicos anônimos. Não se rendem. Eles acham que é possível ele parar a hora que ele quiser. Mas, depois de algum tempo, eles vão percebendo que eles querem até deixar, mas é muito difícil. Então, só tendo uma programação, muitos até deixam, mas precisam de uma força de vontade muito grande. Esse querer aí é enorme. Então, depende muito deles, simplesmente. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta orto-molecular. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome do pânico e também depressões. Porque, quando a gente fala depressão, nas nossas programações, quem já me acompanha, sabe que eu passei por uma situação dessa durante anos, onde eu tive uma depressão, que, na verdade, foi um pânico de largar a carne no meio da avenida, de passar mal no shopping center, sair correndo do restaurante, sentindo sintomas inexplicáveis, como se fosse, de repente, gerar uma morte súbita e não acontecia nada, nem desmaiava, mas o desespero cada vez aumentava ao ponto de chegar um dia de ter o medo do medo. Era uma coisa inacreditável, sem motivos. Que nem aquela música lá, que você apareceu do nada e mexeu demais comigo. Através de várias buscas na área da saúde, eu acabei conhecendo a terapia orto-molecular, que acabou me tratando de uma forma onde, em pouquíssimo tempo, eu estava livre, inclusive, de substâncias que eu utilizava e diziam que ia ser pela vida inteira. E acabei dedicando minha vida, mudando, inclusive, de uma multinacional do direito, mas estudando na área da saúde, fazendo cursos não só no Brasil, mas na China, na França, na Bélgica e, principalmente, no Brasil e na França, através da terapia orto-molecular, onde nós aprimoramos técnicas nesses últimos 20 anos, dentro de estudos que vêm acontecendo no mundo inteiro, que vêm trazer um benefício muito grande para as pessoas que passam por essas situações, conscientes ou não. Porque, às vezes, eu sei porque eu estou vivendo determinada situação que está me jogando para baixo. Mas, às vezes, eu não sei. Sabendo ou não sabendo, eu falo que isso é que nem um vírus de computador. Ele entra pela nossa memória, está lá no nosso aparelho, que é o nosso metabolismo, e, às vezes, muitas vezes, do nada, ele gera um sintoma numa hora inapropriada, como se, de repente, no meio de uma festa, no meio de um shopping center, dentro de um restaurante. Aí você fala, mas por que eu tive isso? E na nossa avaliação, hoje, na terapia orto-molecular, nós temos certeza que nós vamos te contar o porquê nós vamos te tratar. Ela é diferente. Eu não vou te perguntar. Eu vou te contar através de uma avaliação que será feita antecipadamente. E isso vai me mostrar uma estrutura de elementos que vai mostrar exatamente quem você é, na sua personalidade, que tipo de emoção que está te jogando para baixo, se é angústia, se é tristeza, melancolia, as medos, as inseguranças, e, fisicamente, onde pode estar te acarretando algum sintoma desagradável. Então, quem quiser mais, entre no nosso site, que é o www.santiniortomolecular.com.br e eu aguardo vocês, tá bom? Um grande abraço e fique com Deus acima de tudo. O Espaço SICOM, o novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13-3326-383. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, nº 8. Telefone 3284-9714. Santos.